Gente, acabou agora há pouco, hein? Mais um jogo da Copa do Brasil. Cruzeiro enfrentou agora o time do Náutico, precisando fazer o resultado. Lembrando que o primeiro jogo nos aflitos em Pernambuco foi 1x0 para o Náutico. Hoje foi o jogo da volta e aí, acreditem, tá? O Cruzeiro fez 1x0 já no primeiro tempo e aí no finalzinho de jogo, aos 44 minutos, o Richard faz 2x0, homenageia o seu irmão falecido há um ano atrás, foi muita emoção. O estádio lotado, os cruzeirenses fizeram a festa, empurraram literalmente a equipe do Cruzeiro para a classificação. Foi um final de jogo maravilhoso. O Náutico jogou muita bola hoje, poderia ter saído, sim, com a classificação de Minas Gerais, mas deu cruzeiro, cruzeiro do português Pepa, que inicia uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, conhecendo o Brasil, a equipe brasileira, Pepa, que tem uma história lá fora, né? Na Europa, em Portugal também, e aceitou esse desafio, a convite do Ronaldo Fenômeno, que hoje é quem comanda o time do Cruzeiro através da SAF, né? Ele, o Elias e um outro ex-jogador que eu não lembro agora nesse momento, mas enfim. Vem fazendo um excelente trabalho dentro do Cruzeiro. Cruzeiro vem mostrando a sua cara, tenho certeza que vai dar muito trabalho ainda nessa Copa do Brasil, está classificado, agora vai ter outro sorteio. O São Paulo joga daqui a pouco contra o Ituano, desculpem, para fazer um resultado também. Primeiro jogo no Morumbi 0x0. Joga pelo... Se for empate, na verdade, é uma simples vitória, 1x0. O São Paulo está dentro, 1x0 para o Ituano. O Ituano está dentro, está classificado. Do 0x0, qualquer tipo de empate vai para os pênaltis. E é isso, gente. Parabéns ao Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou muita bola hoje, fez um... Deu, na verdade, um belíssimo espetáculo e está classificado para mais uma etapa da Copa do Brasil, se aproximando aí da grande final, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, curta, comente, compartilhe. Vamos aqui todos juntos, tá, gente? Crescer junto, vamos embora. Saudações até daqui a pouco, hein? Traga informações daqui a pouco do São Paulo Futebol Clube, que joga às 9h30. Tá? Falta 10 minutinhos contra o time do Ituano, tá bom? Saudações. Parabéns, Cruzeiro. Tchau. Tchau.